Na verdade, o que foi colocado para nós na última quinta-feira? O governo conhece a pauta de reivindicação dos técnicos, já teve 43 reuniões, desde 2007 o governo conhece a nossa pauta de reivindicação, e na última quinta-feira, mais uma vez, o governo de forma intransigente coloca para nós que em greve não estaria negociando com a Fazobra. Alega, inclusive, que não tem recurso para 2012, e que se tivesse alguma discussão seria fora da greve apenas para 2013. A gente entende que não há negociações, não avançou em nada. Foi 43 reuniões que teve com o governo, que apresentou a pauta de reivindicação atrás. O governo, na última quinta-feira, o Duvani, junto com os parlamentares e as centrais, de forma lamentável e de forma intransigente, apresenta para nós uma proposta que nós entendemos que é absurda. Nós achamos que há uma intransigência por parte do governo, até porque isso nunca aconteceu nos movimentos. Todas as vitórias que nós tivemos foram em greve, e o governo também dizer que não tem recurso para atender os técnicos administrativos também, nós não concordamos, porque foi passado para as outras categorias. E, portanto, a nossa posição é que intensificaríamos a nossa greve e vamos tentar ver via parlamentares e as centrais sindicais para ver se reabrem negociações para que a gente resolva esse problema, porque é uma greve que já está durando três meses e a gente quer que resolva isso o mais rápido possível, tendo em vista que não dar aumento para os técnicos administrativos significa uma verdadeira desvalorização, tanto da educação, a qualidade de ensino, a pesquisa que está sendo prejudicada. A outra situação que é delicada também é que o governo atendeu os professores e não atende os técnicos administrativos. Nós entendemos isso é um ataque brutal aos técnicos administrativos, divide a categoria, porque nós entendemos que a universidade é os três segmentos. E atender apenas uma categoria e não atender a outra está descriminalizando o nosso movimento como técnicos administrativos, que é o menor piso do serviço público. Nós estamos completando agora 92 dias de greve, começou no dia 6, então nós estamos num processo que infelizmente o governo segue com a sua intransigência. Ele apostou desde o início numa linha de não importar os trabalhadores para poder garantir o que ele chama de ajuste frente à crise mundial. Mas para nós é muito caro, ele quer garantir recursos para pagar juros da dívida, são superábitos que ele toda hora procura aumentar, já foi um corte de 50 bilhões no início do ano, mais um corte de 10 bilhões na semana passada, em que nós sempre estamos pagando o preço dessa crise, enquanto que os banqueiros sempre estão conseguindo bater recordes de lucros. Ou seja, o governo não quer evitar que os trabalhadores, não quer fazer um processo de fato de construção, uma política falhada para a nossa categoria, e pior do que isso, criminaliza a greve. Nós estamos nesse momento com 51 universidades em greve da 53. Isso inclusive é o maior índice, o maior adesão que nós já tivemos no conjunto das metas brasileiras. Há um conjunto de categorias que ficaram sem reajuste, nenhum. Um conjunto de categorias que ficam com aumentos muito insignificantes, mas nós entendemos que é necessário ter uma solução, pense em passo, uma solução positiva, pense em uma categoria que hoje tem o pior piso dos funcionários públicos. E tampouco nós não construímos um espaço, um caminho para romper esse bloqueio. Obrigado. Obrigado.